E você tem uma novidade aqui que eu fiquei sabendo, que é muito bacana, que é o seu curso, não é isso? É isso aí, Engenharia da Persuasão, a Linguagem Silenciosa das Vendas, aqui pela New Cursos. É isso aí. Ou seja, você utilizar de uma maneira bacana essas armas da persuasão, da sedução, pra você conseguir vender. Porque é como eu falo, uma pistola em cima de uma mesa, ela é boa ou ruim? É indiferente, é quem vai usá-la. Então, de uma maneira ética, de uma maneira bacana, eu vou passar aí em vários passos, aí são 14 passos, tudo que você precisa pra vender qualquer coisa a qualquer pessoa. E você sabe que uma das coisas que a gente aprende na vida é ser bonzinho. Muito. E você não tem que ser bonzinho. Não. Você tem que ser um cara bom naquilo que você faz. E provavelmente esse é o curso, é você usar as armas que você tem pra você conquistar os seus objetos. Não ficar esperando que alguém resolva o seu problema. Até porque eu sempre falo, quem trabalha com vendas nunca fica sem dinheiro. Você pode perceber. Ou você começa a vender as coisas que você tem, que é supérfluo, ou você vai vender pra alguém, ou você abre um negócio, aquele microempreendedor. Todo mundo precisa saber vender ou se vender. Sim. E você, nenhuma faculdade de medicina, de economia, de advocacia ensina você a se vender. Exatamente. E todo mundo precisa. Não adianta você abrir um escritório se você não soubesse vender. Então é muito importante as pessoas terem, pelo menos, essa noção básica pra começar a colocar o seu produto pra fora. Não importa se é produto, se é serviço, ou até a sua autoimagem. Como eu disse, um profissional liberal, um médico, um dentista, um advogado, um psicanalista. O Samitano é bilionário e não gosta que fale isso. Não é bilionário. É sim. Não sabe se vender. Ó. Entendeu? Eu tô muito mais perto do zero do que de um bilhão. Muito mais perto do zero. Mas eu vivo do meu trabalho e trabalho muito. Eu já tô perto de um bilhão. Falou a verdade? Você já tá perto? Tô. Tô. Tô do Samitano. Ah, sim. Ah, sim. Você acha que ele falou a verdade? Não, eu não acredito no Samitano. O Samitano já tá... Mas me fala uma coisa. Isso aí é uma técnica, né? Sim. É uma técnica que você passa pra as pessoas. E o que é legal, Emílio, que é assim, não é algo que eu só estudei. Eu vivi isso a vida inteira. Eu nasci dentro de uma loja de calçado. Imagina isso. Então eu falo que eu tive uma imersão em vendas desde o primeiro momento que eu abri os olhos ali. Então eu falo que eu tive aulas com pessoas que tinham 30 anos de venda, 40 anos de venda. E depois eu tive minha rede de loja. E uma loja que inclusive eu comecei com ela falida. Ela devia 100 mil dólares e a gente faturava 20 mil dólares. Por que eu falo em dólar? Porque é engraçado isso, né? As pessoas não têm ideia do que é hiperinflação. A gente tava falando sobre... Um pra um, né? É, então em 1990 eu tinha 20 anos e assumi essa loja devendo muito. E a gente conseguiu a partir daí criar uma pequena rede. Então é prática. Eu aprendi, além dos estudos, eu falo metade foi na faculdade de administração, os cursos paralelos que eu fiz. Mas a outra metade foi na prática, no dia a dia ali, comprando e vendendo. E vendo o que funcionava de fato. E tem método, não é sorte. Às vezes as pessoas falam que venda é quem fala mais, é o cara que é enrolão. Tanto é que é uma loucura. Se você descer agora na Paulista e parar lá, 100 pessoas. Qual a primeira palavra que vem na tua cabeça quando você fala vendedor? Qual que é, Marcão? Quando você fala vendedor. É claro, isso aqui quer empurrar alguma coisa. Quer empurrar. Por quê? Porque são pessoas que não sabiam o que fazer. Suadas. Tanto é que falam assim, ah, eu só tô aqui pra pagar minha faculdade. Ah, eu só tô aqui porque não tinha o que fazer, eu virei vendedor. O cara não sabe se valorizar. Você entendeu? E ali não. A gente vai mostrar, justamente a primeira aula é o que é o vendedor. Sim. Porque as pessoas não dão valor. No fim, todo mundo é vendedor. É claro que você tá falando. E tem o... Por isso que eu falo, existe o vendedor profissional, que é aquele que trabalha com venda 100%, e tem o profissional vendedor. É como eu disse, é o engenheiro vendedor, é o médico vendedor, é o psicanalista vendedor. Assina o cara a se valorizar, eu adorei isso aqui. Primeiro. Como negociar um aumento salarial. Puta, você só pensa em dinheiro. Ó, olha que legal. É, ele fica com sânio. Olha como existe um mito. É só vou falar um pouquinho, só uma pauta. É que o Emílio não pensa, o Emílio é mendigo, ele anda de charrete, pessoal. Não é questão de ser mendigo. Não, tá na pauta, lindô. Vamos dar um hackzinho. Você não faz... Ó, pauta. Tá errado. Se as pessoas aqui negociam um aumento, uma promoção, faça a deixa. Aí você desvaloriza. O que você tem que fazer, não importa se é engenheiro ou não, é ter paixão naquilo que faz. A emoção, a venda, se o vendedor ele tiver com emoção, ele passa pra você. Por exemplo, você é um cara emocionado naquilo que faz. Eu vejo no seu olhar, você tem tesão em fazer isso que você tá fazendo. É diferente de certas pessoas que estão aqui, que fingem que vêm aqui pra receber aumento. pra bater cartão e receber aumento e fazer um merchan. É porque você trabalharia de graça. Eu vejo... Trabalharia de graça? Trabalharia. Com o maior prazer. Eu tô aqui porque aumentaram o meu salário. Há 35 anos eu trabalho de graça. Então tu tá zero, o salário do Emílio passa pra turma aqui que ele vem amanhã. Mas a pessoa precisa saber o que fazer. Aí... Isso. Quer ver um hackzinho legal? Você falou assim, pedir um aumento. Quando você pensa... Não, não, mas é legal isso. Tá bom. Imagina isso daí. Quando você tem pedir um aumento, tem mais alguma coisa aí. Como é que é? Entrevista de emprego. Isso. Então pensa assim, vamos lá. Alba e... Vamos lá, Morgadão. Certo. Qual é o verbo que vem na tua cabeça quando você está lá negociando um aumento? Ou quando você tá tentando pegar um emprego ali numa entrevista? Você tá o quê? Qual é o verbo que vem? Você está... Consegui. Não. Você tá o quê? Tentando. Tentando de olheir. Você tá pedindo. Ou seja, parece que é uma coisa que de lá pra cá que vai acontecer. É o contrário. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que mostrar pra aquela empresa o que que você pode fazer por aquela empresa. Você tá entendendo? Qual é a solução que você representa? Sabe que esse senhor... É a mesma coisa na hora de pedir. O Emílio me ensinou uma coisa boa. Se você quiser um aumento, você precisa de uma proposta pra ter uma contraproposta. Não, e outra. Fala, Emílio, eu tô indo lá pra Globo. Ele fala, não, vou te pagar. Não adianta só você pedir. Você tem que justamente negociar. E aí, na hora que você mostra, olha, eu tô com a ideia de fazer isso, isso, isso. Tá acontecendo essas situações aqui. Então, eu acredito que eu preciso, eu mereço ganhar mais, porque eu vou dar isso a mais pra empresa. A pessoa fica quase que uma sinuca de bico, porque você não está pedindo. Você está ofertando uma melhora. Você está ofertando o upgrade. Então, vendas. Você sabe qual que era o principal... O que eu não gostava de receber, assim, o elogio que eu não gostava de receber? Ricardo, você é um bom vendedor. Eu odiava isso. Sabe por quê? Porque eu me vi como vendedor. Eu participei como vendedor. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta que lhe vendam nada. A grande sacada é você participar da solução sem que a pessoa perceba que você está vendendo. Você oferece algo que essa pessoa precisa. Exatamente. A solução. Isso aqui é um gênio. Gênio. Ó, você tem o curso que está na New Cursos. É aqui da casa. Tem um VT pra passar? Então, põe o VT. O canal dele é um grande sucesso, que é o... Não Minta Pra Mim. Não Minta Pra Mim. Tem bilhões de... Ele é bom pra caramba. Ele é bom na análise. Então, põe aí o... VT. O VTzinho. Por jeito que fala. New Cursos. Vai lá. New Cursos. Existem sinais que os grandes negociadores escondem as sete chaves. Mas eu vou revelar cada um deles. Pare de ser apenas um vendedor. Seja o vendedor. Aprenda comigo no curso Engenharia da Persuasão. A linguagem silenciosa das vendas. Acesse newcursos.com.br. N-I-U-Cursos.com.br. Aprenda a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Muito bem. Aí está, então, o New Cursos.